Olá, muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas. Sexta-feira, 8 de abril de 2022. Eita, hein? Chegamos a mais um final de semana, mais uma sexta-feira aí, repleta de alegrias pra gente. E, claro, nós iremos trazer todas as notícias da manhã dessa sexta-feira, as repercussões do mundo policial. Vamos falar também de economia, vamos falar de oportunidade. E, é claro, levar a informação pra você que está sintonizado aí na Cultura FM, pra você que está ligadinho no facebook.com.jpnewsms, também no facebook.cultura.tvc. E, é claro, meus amigos, pra você que está me acompanhando na TVCHD, o Sinal Digital, canal 13.1. Como é bom ter você aí me acompanhando junto comigo aqui nesta sexta-feira. E vamos aos destaques do TVC agora de hoje. Olha só, vamos trazer a repercussão daquele caso de feminicídio que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto foi até o local onde aquela mulher morreu. E olha, infelizmente, é mais uma vítima, sabe do quê? Do mundo das drogas. A mulher, como fazia programa, o troco de drogas. Olha só, gente, quando a gente fala que essa porcaria, essa porcaria vem desfazendo famílias, destruindo lares. Olha a situação dessa mulher. Então, daqui a pouco, toda a repercussão deste caso. Ontem aqui no TVC Agora, nós demos em primeira mão aí esse feminicídio que aconteceu aqui em Três Lagoas. Os autores já estão presos. E vocês estão lembrados daquela mulher que foi perseguida saindo do emprego? A qual eu tive, que eu conversei com ela? Estão lembrados? Na madrugada de domingo, ela saindo do emprego, indo para casa, em determinado ponto ali na divisa da Vila Aro, da Jardim da Violeta, e também de outros bairros naquela região, na Rua Arrogo Anciano, ela foi abordada por dois homens. Acredite, eram os mesmos que cometeram o feminicídio. Temos informações também que esses dois podem ser também aí o que tentaram cercar uma jovem na noite de quarta-feira próximo da Lagoa Maior. A polícia investiga. A polícia civil tem feito um trabalho excepcional aqui em Três Lagoas, né, gente? Excepcional. O CIG, a DAN, toda a polícia civil tem feito um trabalho investigativo excepcional. Os nossos parabéns que rapidamente elucidaram e colocaram atrás das grades esses dois monstros. Vamos falar também dessa situação lá no Jardim das Violetas e na Vila Aro, na Rua Arrogo Anciano, porque está um breu. Está um breu. As mulheres têm medo de passar lá à noite. Quem mora na região falou, ó, se passar de carro já é perigoso. Nós fomos atrás da Prefeitura e também da Companhia de Energia Elétrica para saber se vai ter uma decisão lá, arrumar, colocar poste de iluminação. Enfim, nós iremos acompanhar aí também sobre essa situação, onde aconteceu aí essa tentativa na madrugada do domingo, a tentativa da violência sexual. E, ó, presta atenção, hein? Está chegando a hora. É, sabe do quê? Declaração do Imposto de Renda. Tudo isso e muito mais no TVC Agora, que começa, enfim, agora. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2022. Anteriormente, o prazo final era dia 29 de abril. Este é o terceiro ano consecutivo que a Receita adia e a data limite para a integra da declaração. Então, você tem aí alguns dias a mais para procurar o seu contador e fazer a sua declaração. Vamos acompanhar na reportagem. O prazo de envio da Declaração do Imposto de Renda 2022 foi prorrogado para 31 de maio. Mais de 478 mil moradores de Mato Grosso do Sul deverão acertar as contas com o Leão este ano. A chefe da Agência de Três Lagoas da Receita Federal, Simone Calisto, explica quem deve declarar o imposto. Todo contribuinte que recebeu, no ano-calendário 2021, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. A chefe da Agência da Receita Federal destaca também aonde o contribuinte precisa ficar ainda mais atento. Alguns acreditam que não estão obrigados a declarar por conta do rendimento não ter atingido o limite. Mas, assim, operações que tenham ganho de capital ou operações com bolsa de valores, isso também é importante ele estar atento que ele tem que declarar. E contribuinte que tem dependente. Às vezes um dependente tem renda também, então isso ele também tem que declarar. Ele pode ter o benefício de ter esse abatimento com o dependente, mas se o dependente tem alguma renda, ele tem que declarar. Isso é uma dúvida recorrente aqui. A declaração é feita totalmente de forma digital, pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo da instituição. O contribuinte que deve declarar e perder o prazo será cobrada multa pelo atraso. Quem entrega primeiro tem mais chances de receber a restituição mais cedo. Se perder o prazo final de entrega do documento, o contribuinte precisa pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e com valor máximo, que pode ser de até 20% do imposto devido. Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de 478 mil declarações. Até agora foram enviadas 155 mil. Em Três Lagoas, a expectativa é de 22 mil declarações e apenas 11 mil foram feitas, segundo o levantamento divulgado pela Receita Federal. A gente tem uma previsão da região e para o Mato Grosso do Sul se estima acima de 460 mil declarações, mais ou menos. Logo que abriu o prazo, tivemos bastante entrega, agora o pessoal dá uma prorrogadinha, né? O prazo também, que era 29 de abril, foi prorrogado para 31 de maio, então acaba que eles vão esperando mais próximo para finalizar a declaração, né? O calendário de restituição começa no fim de maio e será dividido em cinco lotes. O primeiro lote será pago em 31 de maio e os demais serão pagos nos meses de junho, julho, agosto e setembro. A restituição obedece a uma fila de entrega, ou seja, o contribuinte que entrega antes recebe primeiro. Agora eu vou falar do MSCAP, olha só, título de capitalização, onde você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate e ainda pode ganhar muito. A renda é revertida para o tratamento das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, pode ganhar e muito. Essa semana, por apenas R$ 20, você tem a chance de ganhar muito dinheiro e uma S10 cabine dupla mais R$ 100 mil. É isso mesmo, o MSCAP Regional é por isso e muito mais fácil de ganhar. Você concorre com dupla chance, isso mesmo, você tem duas vezes a chance de ganhar. E olha que Três Lagoas é pé quente. Nos últimos meses, dois principais prêmios saíram para cá, para Três Lagoas, isso mesmo. Então, olha, não perca tempo, porque domingo agora já tem sorteio. E você acompanha onde esse sorteio? Ao vivo, aqui na sua TVC HD Canal 13.1. Todo domingo, às 9 da manhã, temos aí o MSCAP e região. Neste domingo, no primeiro sorteio, uma moto Honda, zero. No segundo, novamente, uma outra moto Honda CG 160 cilindradas, zerinha. No terceiro, mais uma moto Honda 160 cilindradas, zero quilômetro. E no quarto e último prêmio, uma S10 cabine dupla. Gente, é linda demais. Além da S10, olha aí no seu visor aí, S10 cabine dupla. Além desse utilitário, mais R$ 100 mil. É isso mesmo. Ainda tem 20 giros da sorte de R$ 2 mil. É muito mais fácil de ganhar e tem sempre um ponto de venda pertinho de você. Então, lembrando, agora você acompanha o sorteio ao vivo, aqui na sua TVC HD Canal 13.1, às 9 da manhã. Então, compra hoje a sua cartela, rápido, procura o vendedor aí próximo da sua casa e já fica ligadinho. Domingo, 9 da manhã. Quem sabe você pode ganhar uma motocicleta e o melhor, uma S10 cabine dupla. Top de linha, hein? MS CAP Região, até domingo. E boa sorte. Dando sequência ao nosso programa dessa sexta-feira, olha só, equipamentos novos para o Hospital Auxiliadora. E o repórter Flávio Veras está lá acompanhando esse recebimento e vai contar para a gente que equipamentos são esses. Está tudo pronto lá, diretor, com o Flávio Veras? Dá um pedindo a ligação aqui, eu vou colocar... É... Então, vamos para Campo Grande, então. Já que o nosso sinal aqui em Três Lagoas caiu na internet, vamos até a capital, direto dos estúdios CBN e Campo Grande, com o Geliel Oliveira, que traz os destaques... Quem mais você quer que eu chame agora, que não está mais aí, diretor? Vem cá, diretor, vem cá. Olha, você fazer um programa ao vivo, você tem um rapaz, a voz do além, ele fica lá em cima, diretor, numa sala com ar-condicionado, café, biscoito. Diretor é diretor, enquanto aqui a gente trabalha aqui embaixo. E aí ele fica, ó, vai chamar quem? Chama fulano, chama Beltrano. E aí você chama... Oi? Chegou, Geliel? Geliel? Seja bem-vindo, Geliel. Deixa eu ver o... Aê, Geliel. Seja bem-vindo, viu, Geliel? Direto de Campo Grande, para todas as casas aqui em Três Lagoas. E o chefão está ali atrás, hein, Geliel? Cuidado aí com ele, olha, ele passando ali. Muito bom dia, meu amigo. Quais são os destaques aí da capital? Muito bom dia, Celso. Você viu que tem muita gente passando aqui, essa redação da CBN é muito movimentada. Bom, para a gente falar agora de assunto bem sério, a polícia civil, através da Defurve, localizou um desmanche de motos aqui na capital, no bairro Parque do Lageado, e prendeu aí um suspeito de 34 anos em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas em conjunto com a adulteração de sinal identificador. Na manhã de ontem, os policiais civis da delegacia que cuida aí dos furtos e roubos saíram em diligência para investigar esse crime de receptação e adulteração, até que eles localizaram aí um endereço lá na rua Dário Andaya Filho, no bairro Parque do Lageado, como sendo aí a casa do investigado responsável por receptar motos aqui furtadas na capital e estar envolvido também com o tráfico de drogas. No local foi encontrada, inclusive, uma motocicleta Honda Bros com o número de chassi e o número do motor com sinais de adulteração que o próprio autor aí teria afirmado que pertencia a ele mesmo, além de outras motos que estavam escondidas aí no quintal da casa, sendo duas motocicletas Yamaha com registro de furto e roubo, e uma motocicleta Honda CG com os sinais visíveis de adulteração no chassi e motor em conjunto aí com uma considerável dose de pasta base e de cocaína. Ele recebeu a voz de prisão e foi conduzido aí à delegacia especializada, onde foi indiciado aí, interrogado, mas preferiu permanecer em silêncio. O laudo preliminar da droga apontou a quantidade de 90 gramas de maconha e 300 gramas de cocaína. Vale ressaltar que os veículos recuperados foram apreendidos aí para a realização de perícia e um posterior entrega aí às vítimas. Isso aí é o mais um desmanche aqui da capital que foi completamente desmontado dessa vez. Complicada essa situação aí na capital, hein? Ô, Geriel, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho e um bom final de semana para você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande. Eu agradeço. É um ótimo final de semana a todos nós. Tá certo, tá? Então é mais um desmanche, né? Foram desmontados aí pela polícia civil aqui do Mato Grosso do Sul, que faz esse trabalho excepcional, né? Nós comentamos ontem sobre... Eu comentei ontem. Comentei hoje sobre o SIG. Agora tá aí a Defur. Vem pra cá, menina. Que saudade que eu estava de você. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Eu vi a Mari ontem nas redes sociais. Ela só... Quintou. Mas já... Mas melhor que a quinta e a sexta. Não pode esperar. O quê? A quinta pra sexta? Não, a quinta já é o pé. Gente rica... Gente rica é outro nível. É. Enquanto nós, pobres mortais, espera a sexta-feira pra tentar gritar um sextor, a Mari já estava na noite de Três Lagoenses só. Muito bem. Pagodeando. Gostei, Mari. Show de bola. E aí? Eu tô bem. Você tá bem? Eu tô bem. O que você veio fazer? Desafio ronda, né? Desafio ronda. Tá chegando a hora, Mari. Não acredito. Olha, sexta-feira. Dia 13. Na quarta-feira da semana que vem, nós iremos levar dez pessoas lá pra concessionária Honda Moto 3. Serão dez pessoas. Ó, e cada uma delas irá escolher uma chave. A chave que der ignição na motocicleta leva pra casa trezentos reais, assim ó, nota em cima de nota. Quer garota ou você quer onça? Lembrando que quem ganhar trezentos reais, cinquenta, é da Mari, cento e cinquenta, é do Israel e você fica com o tempo. Ó, e aí? Não vai mandar a sua selfie? Coloca aqui, diretor, o WhatsApp pro nossos amigos e amigas participarem. Que já tá chegando aqui, viu? É fácil. É fácil? É fácil, claro que é fácil. Então explica pra gente. Só mandar uma selfie sexta-feira, a gente não sei que vocês estão aí em casa na hora do almoço. Tá numa daça. Ou tá de folga, né? Vai que... Vai que conta. Manda uma selfie aqui pra gente, só mandar no 992344539 e aí você já vai receber um link, você clica, preenche, é rapidinho. Pronto, já tá participando. E aí no dia treze de abril lá na Honda você concorre a trezentos reais, se escolher a chave certa, que ligar aí então. Boa sorte. Então vamos ver quem já está participando conosco. Vamos! Olha essa galera aí, hein? Sempre com a gente, tá? É a Gislaine e os filhos, o Isaac e o Ednei, eles moram lá no meu bairro, Jardim Maristela. Eu tenho um bairro, gente. Eu tenho um bairro. Ah, mentira. Eu vou montar um bairro também, Jardim Israel. Israel. Isso. E esses dois aí? Olha, aqui é... Eu já vi. É, ela já mandou a mensagem pra gente, é o Pedrinho. Não, é o Gabriel e a Laura. Muito bem, Gabriel e a Laura. Do lado, Novo Oeste. Preencheu lá o... O questionário lá, o link. É intuitivo, fácil, fácil, fácil. Engasgou hoje, sexta-feira eu tô, ó. Eu tô de ressaca, né? Não, não é ressaca não. Fica aí falando de mim. Fica aqui, ó, brigando comigo nos bastidores. Ele é assim, gente. Ele é assim, ele briga comigo nos bastidores. 36 dias, zero álcool. Vamos lá. Esse aqui? Esse aqui é o Luiz Fabiano, lá do Bem TV. E ele quer participar. Luiz, você já preencheu aí? Já recebeu o link, né? Preenche aí o nosso cadastro. É rapidão, intuitivo. E, ó, boa sorte, tá bom, Luiz Fabiano? Próximo. Agora nós temos aqui a próxima, que é a Simone Pereira, aqui do Vila Nova, pertinho da gente. Oi, Simone. Simone, ó, um beijo pra você, pra toda a sua família, que mora aqui no Vila Nova. Boa sorte, tá, Simone? Preenche aí, é fácil. Preencheu e só cruzar os dedos, certeza vai ser chamada. E essa? Olha, essa daqui é a dona Soni. Pode olhar aí, ó. Meio dia. Meio dia e dez, né? Aqui, né? É. Meio dia e dez. Dez horas. A dona Soni, ela é do bairro Interlagos e ela assiste a gente todos os dias, Israel. Bom, como é? Dona Soni. Dona Soni, do Jardim Interlagos, que bom ter a senhora aqui comigo todos os dias. E obrigado por abrir a sua residência pra nos receber, né? Você viu como que a Mária é bagunceira? Ela chega bagunçando tudo, mas tudo bem. Eu sempre, dona Soni, eu sempre. E tudo é eu aqui, tudo. O importante é que a senhora tá conosco, tá bom? Beijão. Tem mais? Temos. Olha. Olha, essa é a Antonella, Maria Antonella, tá junto com a vovó. E é lá do bairro Boa Vista. Quem é vovó aí na foto? Então, vovó, não mandou o nome. Essa aqui é vovó? Com a vovó. Bonita vovó, né? Foi o que mandou assim, ó. Oi, TVC. Bom dia, eu me chamo Maria Antonella. Estou com a minha vovó no bairro alto da Boa Vista. Nossa, o bicho, olha como que você é sem graça. Que deselegante, cara. Para de bagunça. Vocês estão vendo quem faz a bagunça aqui, né? Para de bagunça. É que nós estamos impressionados. Que vó, hein? Que vó bonita, né? Muito bonita mesmo. Tem mais? Temos mais uma que é o... Ontem eu esqueci de falar o nome desses lindos e eu trouxe aqui hoje de novo. Verdade. Que é a Silvia e o Felipe, mãe e filho, viu? Muito bem. Lindos, muitos elegantes. Chique, elegante e muito bem. E essa daqui? É a que a gente falou que queria sair na foto. É, mas ela mandou o nome? Não, não mandou. Ah, então, ó. Você falou da mãe, falou dele, tem que falar dela também. Mãe, manda aqui, ó. Como que é o nome dela mesmo? Silvia. Silvia, manda o nome dessa criança. Ó, então participe conosco. Daqui a pouco a Mari volta com mais pessoas aí participando do desafio Honda Moto3. Mas é essencial que você preencha o cadastro. Assim que você manda a selfie, nós já emitimos o link. É fácil, muito simples. Porque quarta-feira, tá chegando a hora. Serão 10 pessoas que irão concorrer aí, trezentinho. Tá certo? E hoje tem mais dois sorteados, hein? É? Claro, sexta-feira. Toca aqui. Muito bem. Ó, agora eu quero convidar vocês pra um assunto sério. O feminicídio que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. A nossa equipe de reportagem, o Alfredo Neto, esteve nas ruas acompanhando o serviço da polícia civil. Nós temos a imagem aqui da vítima, diretor. Também aqui, essa é a vítima. Esta é a mulher que foi morta ontem. Daqui a pouco, o Alfredo Neto traz todos os detalhes deste feminicídio. Temos a foto também do autor do crime. E este aqui é o autor. Então, não saia daí. Não saia daí. Porque daqui a pouco, nós tentaremos esclarecer, montar o quebra-cabeça. E saber por que este cidadão tem a participação de mais um. Matou aquela mulher. É depois do intervalo. Alô, Três Lagoas. Chegou a hora. Mega inauguração Sofá Inbox. Na quarta-feira, dia 13, a maior loja de sofás da região chegou. Sofá retrátil reclinável 2,25 metros. 10 vezes sem juros de R$ 159,90 no cartão. Sofá retrátil reclinável 2,80 metros. 10 vezes sem juros de R$ 299,90 no cartão. Moutronas, R$ 299,00 à vista. Rua Bruno Garcia, 419, em Três Lagoas. O investimento na qualidade da educação começa agora, desde a alfabetização das crianças, com investimento de R$ 8 milhões no MS Alfabetiza. Tem material escolar e formação continuada para 5 mil educadores. Depois, os alunos já contam com uma rede de 132 escolas em tempo integral. É mais tempo para aprender. Com isso, a taxa de abandono escolar caiu e hoje é inferior a 1%. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Agora a Renault ficou às suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Imagens depois da chuva. Pensei que o tempo ia ficar nublado, mas olha o céu de brigadeiro, céu azul. Trinta e dois graus neste momento aqui em Três Lagoas, a cidade que é a capital da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Vamos saber como fica a previsão do tempo para este final de semana aqui em Três Lagoas e, é claro, outras cidades da Costa Leste. Trinta e dois graus. E a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Agora sim, vamos direto lá para o Hospital Auxiliador, onde está o repórter Flávio Veras, que fala para a gente de novos equipamentos que o hospital está recebendo. Flávio, muito bom dia. Calma, rapaz. Onde você vai, meu filho? Fala para a gente aí quais equipamentos são esses. Bom dia novamente. Bom dia, Israel. A gente fala agora ao vivo daqui do Hospital Auxiliadora. O equipamento, se o Rosildo conseguir fazer uma imagem, que tem bastante gente aqui, que o pessoal está colocando essa máquina, viu, Israel? Nesse momento agora. É uma tomografia, é um aparelho de tomografia. Ele tem a capacidade aí de identificar até exames coronários. É artérias entupidas, esse tipo de diagnóstico que ele é capaz de fazer, viu, Israel? Esse aparelho, ele tem a capacidade até de examinar uma pessoa de até 227 quilos. Então, o outro aparelho que o hospital tem, que tinha disponibilizado, ele tinha a capacidade de atender uma pessoa até 120 quilos. Então, quer dizer, as pessoas que são um pouquinho mais obesas, as pessoas que têm esse tipo de necessidade para um diagnóstico, esse aparelho tem essa capacidade, viu, Israel? Um aparelho parecido com esse, apenas em Campo Grande tem. Ou seja, mais de 350 quilômetros tem um equipamento como esse. Então, esse equipamento, Israel, eu estava conversando um pouquinho mais cedo com o diretor do hospital, o Marco, e ele falou que é um presente para a comunidade de Três Lagos, viu, Israel? Porque, assim, não é só o hospital que ganha, é toda a comunidade de Três Lagos, bem como a região vai ganhar com esse equipamento aqui, viu, Israel? E a capacidade dele é tanta que ele é capaz de fazer um diagnóstico em três segundos. Então, vai otimizar também as filas, né? O pessoal que está precisando, que está na espera para fazer esse tipo de exame. Antigamente, tinha que ir para Campo Grande ou outro grande centro para fazer esse tipo de diagnóstico. Agora vai ter disponível aqui na região, aqui em Três Lagos, viu, Israel? Eu volto com você com essa grande notícia aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Tá certo, Flávio Veras, muito obrigado pela sua participação. Vocês viram lá em tempo real, o pessoal aí deixando aí este equipamento que vai auxiliar, né, no tratamento aí no diagnóstico aqui da população de Três Lagos. Muito bacana mesmo. Bom, a gente segue com o programa. Agora sim, já está pronta a reportagem. O caso da mulher encontrada morta após ter sido explorada lá no Vila Verde. Ganhou fatos novos com a prisão de um segundo suspeito. E o repórter Alfredo Neto foi até o local do crime. Irá contar com detalhes tudo o que aconteceu. Projetada 2, quase esquina com a Projetada F, aqui, próximo ao Imperial, Flamboyant, Vila Verde, local de morada de trabalhadores, cidadões que trabalham o dia todo para pagar as dívidas. Mas, em uma residência abandonada, acabou se tornando o palco de uma tragédia. Um crime brutal, que chamou a atenção de Três Lagos e revoltou a população pela crueldade. Eu vou convidar você agora para vir comigo conhecer aonde aconteceu um crime bárbaro. Na manhã de quinta-feira, dia 7, aonde uma mulher de 40 anos acabou sendo estuprada e assassinada com as mãos por dois homens, aqui, nessa casa, onde tudo aconteceu. E você vai saber o porquê. Agora, vem comigo. Era manhã de quinta-feira, quando um casal foi até a delegacia de polícia civil e relataram que teriam testemunhado, ali dentro, um homem matar uma mulher esganada após estuprá-la. A polícia veio até aqui e confirmou, ao entrar dentro desse imóvel, que uma mulher estaria morta no interior dessa casa, sem documentação, sem nada que pudesse auxiliar na identificação da vítima. A movimentação da polícia chamou a atenção da vizinhança e, logo, a notícia correu toda Três Lagos. Vamos acompanhar como é o interior dessa residência abandonada, aonde usuários de drogas acabam entrando para poder fazer o uso de entorpecentes e a realização de programas sexuais em troco de entorpecentes. Aqui no canto, a gente vê bitucas de cigarro, máscaras, marcas de chinelo, aonde pessoas estiveram por aqui, o turno dos policiais que passaram e mais, aqui à frente, nosso cinegrafista Max Silva vai nos acompanhar, um local aonde tudo teria acontecido. Neste local, o corpo de Suana Albuquerque da Silva, que tinha 40 anos, foi encontrado. Nesse canto, o corpo estava caído, com as roupas despidas. O casal, que testemunhou o crime, relatou para a polícia que teria vindo nesta casa com Suana e mais um homem, apelidado de boiadeiro, para consumir entorpecentes. Logo, a polícia começou a fazer o trabalho de investigação no local e logo já seguiu a hipótese de que a mulher tivesse sido abusada sexualmente. A polícia civil, então, começou a conversar com esse casal para tentar descobrir quem era a vítima, mas, até o momento, sem identificação, eles pouca informação passaram. Dizem que conheciam sua mente de vista e que ambos teriam vindo para cá para poder fazer o consumo de entorpecentes. Um dos suspeitos foi preso minutos após a polícia chegar no local, bem pertinho daqui. Após a polícia vir até a residência onde o corpo foi encontrado, os trabalhos de investigações começaram. E o casal que teria denunciado que Suana teria sido morta por boiadeiro, acabaram confessando que o homem estaria ainda nesta rua, a 150 metros daqui. E os policiais deram voz de prisão ao mesmo. Com o boiadeiro, que foi identificado pelo nome de Edinaldo Aparecido Martins, de 39 anos, os policiais encontraram o aparelho celular que era da vítima dentro da cueca dele, além de vários arranhões, como se ele tivesse lutado com alguém. O boiadeiro foi trazido até a residência, aonde o corpo de Suana foi encontrado. Questionado sobre o que teria acontecido, ele relatou que teria acordado com a vítima de fazer um programa sexual mediante ao consumo de entorpecentes de ambos e que, aqui dentro da casa, uma outra pessoa identificada como João teria chegado e ambos teriam discutido. Ele teria entrado em luta corporal com João, que seria um desafeto, e ido embora. Mas a história de estar com o celular da vítima e cheio de arranhões não convenceu muito a polícia. A polícia civil foi até a casa de João Batista Heller, que foi questionado sobre a esposa, já que os policiais acreditavam que a vítima seria a esposa dele. O mesmo deu uma conversa, já começou a chorar, dizendo que teria perdido a esposa, o que aconteceu para ela ter morrido. Mas os policiais acabaram desconfiando da conversa, já que eles não teriam dito para ele que ela teria morrido, mas sim desaparecido. João acabou caindo em contradição e disse que veio até esta casa, aonde iria fazer um programa sexual com a vítima e teria discutido com ela e com o banhadeiro, e depois ido embora. E ficado sabendo do crime só no dia seguinte, que o mesmo teria vindo até esta residência, aonde teria mantido relações sexuais com a própria esposa, e aqui ele teria pernoitado, mas ido embora antes do crime acontecer. Os policiais foram até a casa da verdadeira esposa de João, aonde a mesma negou que tivesse passado a noite com ele aqui. Disse que viu o marido às 22 horas de quarta-feira, na rua, e não viu mais. A conversa estranha de João não convenceu os policiais, que continuaram a investigar o caso. A mulher relatou que João era bastante agressivo e que tinha suspeita de abusos sexuais contra outras mulheres, e uma vítima de uma tentativa de estupro o reconheceu como principal suspeito. João acabou preso junto com o Edinaldo, o banhadeiro. Ambos irão responder por estupro e também por feminicídio. Após o corpo da vítima sair daqui, foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina Odontológica Legal, aonde foi submetido por uma necropsia e exames mais apurados, para identificar de quem seriam os resíduos biológicos deixados no corpo após o estupro, e assim tentar desvendar, quem de fato estuprou. Já que Edinaldo, vulgo boiadeiro, joga a culpa no João, e João Batista joga a culpa no Edinaldo. Ambos trocando acusações. Mas o que todo mundo sabe é que o casal viu Edinaldo com Suana no interior dessa casa. E testemunhas avistaram João Batista Heller passar por aqui, sair da casa. 5 horas da manhã de quinta-feira. Uma hora após o homicídio. Já que o perito que veio até o local atestou que a morte de Suana Albuquerque possa ter ocorrido entre 2 e 4 horas da madrugada de quinta-feira. Você viu aí a reportagem do Alfredo Neto, montando este quebra-cabeça. A mulher tinha uma vida perigosa, trocava o sexo para consumir drogas. Não justifica a ação desses dois homens, mas mostra que ela já vivia ali nessa beira do perigo. A gente fica até meio assim perplexo do que dizer. Porque o maior culpado de tudo isso é essa maldita droga que vem destruindo famílias, vem destruindo pessoas. A que ponto chegou essa senhora? A que ponto chegou a essa vítima? E o pior de tudo, eu quero chamar a sua atenção, é aquela região onde aconteceu o crime. Estivemos hoje de manhã lá, eu mais o Alfredo Neto, região populosa, Jardim Violetas, Vila Aro, Jardim Imperial. Várias famílias de bem residem naquele local. Várias pessoas de bem residem nesses bairros. E o caminho que essas pessoas precisam fazer para chegar até ali ao deslocamento para o centro de Três Lagoas, passa por uma rua chamada Rua Rogaciano, completamente ermo. Nessa semana, uma mulher conseguiu escapar da tentativa de violência sexual, praticada, inclusive, por esses dois que foram presos. Porque ela saía do serviço tarde da noite e para ir para casa precisava passar por esse caminho. Só que é um breu. Completamente escuro. Vamos acompanhar a reportagem e depois a gente comenta mais. Esta é a Rua Rogaciano Garcia Moreira. Na semana passada, a nossa equipe de reportagem esteve no local, pois uma mulher foi abordada por dois homens que pretendiam a estrupá-la. Em choque, ela contou como tudo aconteceu. Olha, era por volta de meia-noite e meia, porque deu muito movimento no estabelecimento do trabalho, né? E a gente saiu um pouco tarde. E aí a gente vai com uma turma, né? Só que chegou ainda tarde, ali um momento ali que as meninas iam dar mais uma saída, né? Elas pegaram o outro destino e eu peguei o destino sozinha, né? E eu já passo ali já, assim, mais ou menos seis, sete meses sozinha. Esse trecho da Rua Rogaciano faz parte da divisa do Jardim Flamboyant, Jardim Imperial e também Violetas e a Vila Aro. Mas para a Companhia de Energia Elétrica, esta área faz parte de um vazio urbano. Por isso, não há instalação de postes com iluminação pública. Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito está mapeando as áreas de Três Lagoas que apresentam estas características e, posteriormente, uma empresa será licitada para realizar a instalação dos postes e da rede de iluminação. Até lá, quem precisa transitar em locais como este relata o perigo que é. É muito perigoso para passar até de carro. É impossível, sozinhas. A senhora evita transitar aqui durante a noite? Com certeza. Com certeza. Ah, por causa mesmo da escuridão, sem socorro, sem vizinhança. Esse tipo de coisa mesmo. Tudo é possível aqui. De carro ainda corre risco de acontecer alguma coisa. As mulheres são as mais vulneráveis e precisam caminhar sempre na companhia para evitar de ser mais uma vítima de violência sexual. Além do medo, precisam estar alternando os caminhos de volta para casa. Não tem iluminação aqui. Fico, tipo, com um breu, sabe? Aí não tem como a gente ficar passando por aqui. Eu nem passo, eu evito. Você pede até para sair mais cedo do serviço, para não ter que passar aqui à noite? Sim, geralmente a gente sai já mesmo nesse horário. Mas se sair de noite, a gente não passa aqui. Passa lá pela rua de cima, que tem mais iluminação que aqui. Eu quero pedir encarecidamente para o secretário Osmar Dias, para o prefeito Ângelo Guerreiro, que sempre tem nos atendido, tem nos recebido, inclusive, com algumas cobranças. E a gente pede que, enquanto estão fazendo esse estudo dessas áreas, por favor, já faça uma melhoria naquela região ali da Rua Arrogaciano. Já coloca já um poste. Imagina você, uma mulher, uma mãe, uma filha, a sua namorada, a sua esposa, ter que transitar com medo, viver com medo. Olha o sentimento que essas mulheres que moram ali na região, do Jardim Imperial, do Jardim Violetas, da Vila Aro, estão vivendo, transitando com medo. Ou tem que negociar com o chefe para sair mais cedo, ou ficar à mercê. Então, por favor, secretário Osmar Dias, que está à frente da pasta, por favor, prefeito Ângelo Guerreiro, que sempre tem esse cuidado, esse atento com a nossa população, vamos levar uma solução o quanto antes para aquela região, porque realmente está precisando. Está extremamente perigoso. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Porcelanato Eliane 84x84, retificado, R$ 92,90. Porta Correira Alumínio, R$ 1.299,90. Impermeabilizante Deck Plus Top, R$ 69,90. Tinta Subnil Rende Cobre Muito, R$ 369,90. Kit Deca Pronto para Instalar, R$ 719,90. Comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Ofertas Arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos para sua casa. Lençol liso de casal da Marcelino, apenas R$ 29,99. Lixeira basculante da Plazútil, só R$ 16,99. Colchonete Pet, apenas R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Ofertas Arrasadoras Giga. Giga, a gigante do seu lar. Agora a Renault ficou às suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! TVC Agora Estamos de volta com o TVC Agora e, gente, deixa eu falar uma notícia muito boa pra vocês. Que é a nossa promoção, explosão de prêmios. Não para, gente. Essa semana tem mais prêmios pra você, só que agora nas redes sociais. Acesse facebook.com.br Cultura e TVC ou arroba Cultura TVC no Instagram e concorra a um ferro de passar novinho. Ou também uma bola de futebol, viu? Já sortemos várias bolas por aqui. Então, olha só, para participar é fácil. Basta ir até o post oficial nas redes sociais, curtir, compartilhar e comentar marcando um amigo. Comenta lá, hashtag, explosão de prêmios. Agora é só torcer. E o sorteio acontece na próxima sexta-feira. É hoje o sorteio, galera? É hoje o sorteio, gente! Acontece hoje lá nas redes sociais. Então, olha, participa, comenta, marca um amigo, compartilha. Só torcer lá que vocês vão ser sorteados. Tá certo, Mari! É isso mesmo, tem hoje sorteio nas redes sociais de muitos prêmios, né? Grupo RCN sempre presenteando vocês. Olha só, o Ministério de Minas e Energia informou que a partir do dia 16 deste mês, passa a valer a bandeira tarifária verde na conta de energia. A pasta estima que a conta de luz deve ter redução de cerca de 20% a partir do próximo mês para o consumidor residencial. Veja na reportagem do Flávio Veras. A decisão do Ministério de Minas e Energia se deve à elevação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. A bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema. Ela vinha sendo adotada pelo Ministério desde setembro do ano passado. Devido a essa cobrança extra, diversos consumidores adotaram estratégia para economizar. Esse é o caso da dona Adelaide. Ela sabe o quanto a conta de luz dói no bolso. Morando com netos e filhos, hoje ela paga em torno de 400 reais de energia. Algo que não acontecia quando morava apenas ela e seu marido. Por isso, ela cobra economia de todos da sua casa. Nossa, tem que fazer o máximo, né? Não sei, para não gastar. Vai passar roupa, tem que passar de uma vez só. Liga uma vez só, o ferro. E a luz é como eu te falei, vai, sai do aposento, desliga, entra no outro, liga e vai, né? Você economiza, tira os aparelhos, porque os aparelhos também consomem a energia. Tira da tomada. Não é só o consumidor comum que sente o quanto esses aumentos de energia dói no bolso. O dono de uma peixaria de Três Lagoas, Roberto Etiro, informou que gasta por mês em média 6 mil reais. Antes das mudanças tarifárias, esse valor girava em torno de 4.500 a 5 mil reais. Ou seja, um aumento aí de, no mínimo, mil reais. Então, a gente gastava aqui em torno de mensal, né? 4.400, 4.500 reais. Esse mês já veio para 5.600. Com certeza, o mês que vem vai crescer mais um pouco por conta do calor, né? Cada vez mais. E eu não tenho outra alternativa. Eu não posso, eu não tenho como eu desligar as ilhas. Vocês estão vendo, ele tem que ficar ligado 24 horas. Tem o meu climatizador também, que ele tem que ficar ligado 24 horas aqui dentro. A câmara fria tem que ligar, ficar ligado 24 horas. Com certeza, vai impactar no final do mês. Uns mil, mil e duzentos reais. O veterinário Elison Neves já retirou o ar-condicionado da recepção da sua clínica. O único local que ainda não tem o aparelho é o consultório. Além disso, ele tem uma estratégia para economizar ainda mais quando vai atender um cliente. A gente tirou o ar-condicionado aqui do pet shop, né? E no meu consultório a gente deixava ligado direto para atender os clientes. Agora a gente trabalha com o agendamento. Então, meia hora antes, 15 minutos antes, a gente liga o ar-condicionado, né? E assim, com os funcionários eu também falo. Não está usando a energia desligar um ventilador, um secador, um soprador, né? Porque a energia está cara e aqui a gente usa bastante devido ao banho tosse. O custo de vida do brasileiro está bem alto. Inúmeros aumentos seguidos vêm onerando cada vez mais o bolso do trabalhador. Mas a volta da bandeira verde pode ser um respiro para a saúde financeira das famílias. A decisão antecipa em duas semanas a retirada do custo extra. A previsão inicial era de que a média durasse até dia 30 de abril. Ainda de acordo com o Ministério de Minas e Energias, com as condições atuais de chuva, a perspectiva é de bandeira verde até o final do ano. Ou seja, enfim, uma boa notícia para o consumidor. E por falar em boa notícia, vem pra cá, Ricardinho. Está chegando a hora, meus amigos. Vamos fazer o sorteio de mais duas pessoas ou ainda não? Ainda não. Ah, eu pensei que ia fazer o sorteio. Você fala, vem pra cá, Ricardinho, aí eu chego. A pessoa que está lá em casa. Não, é que o Ricardinho estava ali só olhando. Ele está pensando na vovó ainda. Ei, bicho, que deselegante. Mari Verdam, minha querida, Mari Verdam. Mari, a rainha das redes sociais. Vamos em mais fotos. Vamos. Desavio Honda Moto 3. Olha que abraço especial que eu quero mandar pra Magda e pra Samanta. A Samanta é a doguinha aqui, ó, que ela mandou a figurinha. Mas olha só, Israel, ela é da Fazenda, perto da cidade de Duartina, São Paulo. Ela era de Três Lagoas e ela colocou assim, ó, muita saudade da nossa Três Lagoas. Acompanho as notícias pelo Face. Olha só, Magda, um beijo pra você. Vem nos visitar, venha pra Três Lagoas. Essa daqui é a Samanta. Qual que é a raça? Acho que parece fila, né? Ou boxe. O boxe, né? Pode ser? Pode ser boxe. Tem alguma semelhança? Deixa pra lá, próxima. Oiê! Gente, olha eu. Olha aqui também, ó. Todo mundo. Todo mundo, ó. Deixa eu falar dela, é a Rosa Hilário, lá do bairro Jardim Flamboyant. Eu nas minhas fotos, gente. Eu sou assim nas fotos normais, tá, gente? Quando eu falo pra você, Mari, tira dois segundos pra gente fazer aquela pose de artista de TV. Você, não, vamos falar, vamos falar. Tá, vamos fazer. Dois segundos, prepare o celular. Prepare. Não, vamos deixar assim. Assim? É, vamos fazer assim, então. Assim, vai. Aê! Pronto. Então... Manda que eu tô esperando, viu? É, porque ela... E participa. Porque ela pega essa foto e vai postar no Instagram dela e no Facebook. É, gente. E a minha é outra... Olha aí. Opa! Ó, aqui é uma... É o Ribamar. Ele mandou aqui, ele tá assistindo a gente pela live, Israel. Olha que legal. Por isso que ele mandou a foto. Viu? Boa, Ribamar. Ele está no trabalho e tá ligado nas notícias. Boa, Ribamar. Ribamar, um abraço pra você e obrigada pelo carinho e pela audiência, viu? Preencha lá o seu cadastro pra você poder concorrer também, tá, Ribamar? Preencha lá, hein, gente? Por favor. Olha, eu já tô quase indo almoçar com ela. Meu Deus do céu, eu sabia que isso ia acontecer, fazendo... Olha a minha cara, tipo, hum... Não, eu tô aqui, gente do céu, olha. Deixa eu falar, cadê o nome dela? Eu fiquei tão empolgada que eu não peguei o nome dela. É disso que eu estou falando a esse horário, meio de ponto. Não vou te falar, né, porque vai refletar. Não tem problema. Gente... Ô, meu Deus do céu, gente. Olha, na volta eu falo o nome dela porque eu fiquei tão encantada no prato. Tá desclassificada. Não tá. Tá, sim, fazendo inveja pra gente. Não, isso daí é um convite pra gente almoçar com ela. Você só leva pro outro lado, né? Ó, olha isso aí. Isso é um convite da gente lá na casa dela almoçar. Bagunceira e cara de pau. Cadê que ela te chamou aqui? Falou assim, vem Israel e Mari almoçar comigo. Cadê? Ela vai chamar. Nossa, mano. Ela vai chamar. Ela vai chamar. Ela primeiro mandou uma foto. A gente, né, vai falar que tá com fome. Eu não sei, ela me mandou aqui. Quer almoçar na casa da pessoa que não sabe nem o nome? Mari. Ela me mandou a foto. Pelo amor de Deus, Mari. E eu fiquei empolgada, não peguei o nome dela. Mas eu vou falar. A Mari, em vez de se preocupar com a pessoa que foi participada do programa. Eu quero comer. Olha com quem que ela tá preocupada. Se empolgou com o prato de comida. Eu tô com fome. Eu também. Aí, ó. Ó, mas volta lá. Deixa eu ver aquela menina lá de novo lá. Aí. Ó, boa sorte. Preenche o seu cadastro, tá bom? Calma que eu vou achar. Não faça mais isso com a gente, não. Não, faça sim. É bem bem sim também. Faz e convida a gente. Minha filha é fome demais. 992-74-45-39. Mari, daqui a pouco você volta. Eu volto com o nome dela. Beijo. Beijo. Rápido intervalo. Volto já. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Esta semana o MSCAP está sorteando uma caminhonete S10 mais 100 mil reais no quarto sorteio. Chegou a hora de realizar o seu sonho de ter uma caminhonete dinheiro no bolso. Isso mesmo. Só no quarto sorteio uma caminhonete mais 100 mil reais e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio uma moto em cada. E no quarto sorteio uma caminhonete S10 mais 100 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Sabe aquele sonho de concluir uma graduação? O governo do estado dá aquela mãozinha. Com mil vagas por ano do Vale Universidade, que paga até 70% da mensalidade. E os investimentos não param por aí. Já somos o segundo estado do Brasil que mais oferece bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado para os nossos alunos. Realmente, é o maior investimento em educação da história do estado. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Ofertas arrasadoras Giga! Venha conferir as promoções dos melhores produtos para sua casa. Jogo com seis copos da Ginga, só R$ 11,99. Mini processador de alimentos da Maxi House, apenas R$ 14,99. Forma Teflon com fundo removível, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Ofertas arrasadoras Giga! Giga, a gigante do celular! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível! A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! De volta com imagens da Avenida Clodoaldo Garcia. Mas olha só, hein? Para quem viu amanhecer de sexta-feira nublado, com asfalto molhado, olha já a situação aí do tempo aqui em Três Lagoas. Céu de Brigadeiro, limpo temperaturas em elevação. Os termômetros já na casa dos 32 graus. E a previsão do tempo para este final de semana é que haverá aí essa elevação na temperatura e pancadas de chuva isolada para toda a Três Lagoas, principalmente para a Costa Leste. E Três Lagoas vai realizar a Feira do Peixe. A Ana Cristina conversou com o coordenador da Feira Central, o senhor Vadinho Fex, que falou mais sobre esta feira. A gente está com muita expectativa, né? São todos os feirantes que já trabalham com peixe vão trabalhar no dia. No dia eles vão trazer em torno de 15 mil quilos de peixe. E as inscrições estão abertas, que elas começaram para comerciantes e pescadores que começaram no dia 4 e vão até o dia 8 desse mês. Quantas pessoas devem estar participando aqui, Vadinho, pela expectativa de vocês? Olha, os feirantes, a feira vai estar... Como é uma feira longa, que ela começa das 5 da manhã até as 19 horas, todos os feirantes que trabalham com hortifrutis, até o artesanato também está com vontade de vir, né? Então, assim, a feira vai estar funcionando normalmente na quinta-feira e mais esse reforço de pescados. Quer dizer que vai ser uma feira normal, além disso, vai ter a venda do peixe, não vai ser exclusiva só para a venda de peixe? Não, nós vamos ter os hortifrutis, os temperos, os artesanatos, a praça de alimentação também vai estar... Alguns boxes já se interessaram, querem abrir também, né? Então vai ser uma feira sim, porque ela já emenda com a de quarta, né? A quarta-noite ela vai funcionar normalmente, que dá 5 da tarde até as 22 horas, e a do peixe começa às 5 da manhã até as 19 horas. Então vai ter feira segunda, quarta, quinta nesse dia e no sábado também? E no sábado também, todo mundo aqui. Que bacana, hein? A feira central de 13 de agosto é uma delícia. Eu gosto muito da feira. Frequento na quarta-feira. Na segunda-feira também dou uma passadinha por lá para comprar algumas frutas e também o delicioso pastel. E não vejo a hora de chegar a feira do peixe aí para aproveitar, né, esses preços especiais que vão estar disponíveis lá, tá bom? Agora preste bem atenção neste recado. Já pensou você de casa renovada e ainda uma moto novinha na garagem? Uma oportunidade dessas só tem na promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo ou renovando. E ainda quer ganhar um prêmio incrível. Então ouve só. A cada mil reais em compra, em produtos coral, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Ficou interessado? Então fica ligado nessas ofertas. Imbatíveis. Ó, não tem jeito. Eu fiz uma pesquisa. Casa das Cores está com preço imbatível. Latex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão de 3 litros e 600 a partir de R$ 124,90. Latex Decora Mate Lata de 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral. Lata de 18 litros a partir de R$ 304,90. Só na Casa das Cores você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda concorre a uma moto zero quilômetro. Não fique de fora dessa. Vai até uma loja na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65, e aproveite as ofertas da promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores, casa com você. Que demais, hein? Gente, mas olha que sexta-feira bacana, hein? Cheio de promoções, cheio de oportunidades para você. Casa das Cores, moto, enfim. E por falar em moto, coloca ela aqui para mim. E por falar em R$ 300,00... Oi? Oi? Honda Moto 3 e a Mari Verdun já está aqui comigo. Mari, sexta-feira, nossa, badalada. Bombando, né? Enquanto você está falando aí, eu estou aqui, ó, mandando para a produção a foto que o pessoal está mandando. Chegando as selfies, não para de chegar. Já põe na tela aqui, meu diretor aí, 992-34-45-39. É o WhatsApp do TVC agora. Você prepara aquela selfie bacana, manda para a gente. Assim que você enviar a sua selfie, nós enviamos para você um link de um cadastro intuitivo, fácil, fácil de preencher. Porque na quarta-feira da semana que vem, ela, essa bonita aqui, ó. Essa outra bonita aqui, Honda Moto 3, levará 10 pessoas para a concessionária da Honda Moto 3, aqui em Três Lagoas. Onde você escolhe uma chave e a chave que der ignição na motocicleta leva para casa R$ 300,00. Gente, presentinho, meu Deus do céu, eu estava precisando de dinheiro. Presentinho. Vamos lá, Mari, então, quem está participando conosco? Vou pedir para a produção voltar o nome aqui, da nossa participante do almoço, porque eu peguei o nome dela. É Glauciele, lá do Jardim Guaporé. A Mari estava preocupada com o prato, não com a participante. Ele está falando isso só porque eu tive a brilhante ideia de falar que eu ia almoçar aí com você, Glauciele. É por isso. Eu não vou? Não, eu e Glauciele. Tá bom. Glaucia, obrigado, viu? Próximo. Você vai, amigo. Tá vendo? Quase. Quase. As minhas fotos são assim, gente. Eu saio assim todas. Dormindo. Quase. Mas essa é a Dona Gelinda. Valeu, Cláudia. Vamos, Elinda? Um beijo para a senhora. Um beijo para a senhora. Ela é lá do Santa Luzia, viu? Isso mesmo. Eu fiquei super bem. Olha, agora, olha aqui. Ele tirou antes, não mandou e mandou hoje. Boa. Mas está valendo, viu? Muito obrigada. Quem é esse aí? É o Gilgley Ferreira, lá da Vila Aro. Boa, Gilgley. Ó, está participando, né? Está participando. Já preencheu, né? O cadastro. Isso, isso, isso. Próximo. Ah, aqui é o Marcelo. Deixa eu ver. Marcelo Calejão. Gostei da foto. Jardim Carandá. É. Bacana. Enquanto eu saio assim, você sai assim. Sempre. Valeu, valeu, valeu. Show de bola. Próximo. Próximo nós temos Leone, lá do Jardim Atenas. Boa, Leone. Um abraço para você, viu? Um abraço para você. Ó, preenche o cadastro para você concorrer. Tem mais? Temos. Temos mais? Temos mais? Ó. Temos. A dona Marinalva Ferreira dos Santos. Olha que legal, ó. Pegou a dona Marinalva. Pegou você. Eu e a foto que eu acho que... E eu também tô aqui, ó. Ah, e tem mais outra pessoa aqui também. Legal. Verdade. A foto da foto da foto. Dona Marinalva, lá do Paraná. Obrigado, Marinalva. Isso aí. Muito bem. Pessoal, vai mandando a selfie, mas é importante... Ainda tem mais uma. E preencha o cadastro, tá bom? Tem mais uma? Sim. Olha só que sorrisão bonito. Pois é, a Araceli, ela mora lá no Novo Oeste, ela assiste a gente sempre. Beijo, Araceli. Obrigada. Do Novo Oeste? Isso, do Novo Oeste 2. Pra todo mundo do Novo Oeste, que sempre tá nos acompanhando, é muito importante a audiência de vocês aqui conosco, tá bom? E obrigado pelo carinho. Carinho. Pelo carinho. Tem mais? Temos a onda. Ô, diretor, a gente vai sortear os dois? Ou vamos fazer a... Colocar as pessoas que já foram sorteadas? É bom, não sei, né? Vamos sortear, vai. É, vamos sortear os dois, né? Vamos sortear, então. Coloca aí, diretor. Vai, 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 aí, é. Por favor, as damas primeiras, sempre. Michele Georgia Lima Gomes, olha a Michele. Ó, Michele, parabéns, hein? E também tem o Timóteo e Cris Carlos Poltroni. Não, amigo, é Termitópolis. Termitópolis, desculpe. Termitópolis, Termitópolis. Muito obrigado pela correção aí. Então, o Termitópolis já está participando. Com isso, nós chegamos... A seis, oito. Seis, 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 seis. Seis. Seis pessoas. Nós já temos seis pessoas escaladas. Vamos falar o seguinte, vamos fazer o qual a gente fazia no esportes. Seis pessoas que já passaram da primeira fase, já foram selecionadas para a segunda fase. Na quarta-feira, dez pessoas, faltam quatro ainda. Dez pessoas, chegam na fase final do game. Pegou a chave, virou. Pode, então, coloca pra nós aqui. Opa, tá aqui, então. Vamos lá, Mari. Lucimar Alves Machado, Maria Rosa Alves Pereira, Rosilda Ferreira Manuel, William de Jesus Godóis, Michele Georgia Lima Gomes, e o Termitópolis Carlos... Termitópolis Carlos. É Termitópolis. Termitópolis Carlos Poltroni. Vocês já estão já selecionados, então, para a quarta-feira nos acompanhar lá na Honda Motor 3, tá bom? Faltam quatro pessoas que a gente vai sortear na semana que vem. Combinado? Mari, obrigado. Bom final de semana. Pra você também. Vem aí, RCN Esportes. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Porcelanato Eliane 84x84, retificado, R$ 92,90. Porta Correira Alumínio, R$ 1.299,90. Impermeabilizante Deck Plus Top, R$ 69,90. Tinta Subnil Rende Cobre Muito, R$ 369,90. Kit Deca Pronto para instalar R$ 719,90. Comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Esta semana o MSCAP está sorteando uma caminhonete S10 mais 100 mil reais no quarto sorteio. Chegou a hora de realizar o seu sonho de ter uma caminhonete e dinheiro no bolso. Isso mesmo. Só no quarto sorteio uma caminhonete mais 100 mil reais e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio uma moto em cada. E no quarto sorteio uma caminhonete S10 mais 100 mil reais. MSCAP ajude e concorra. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve meus amigos. Muito boa tarde. Sexta-feira, 8 de abril. 8 de abril já, hein? De 2022, RCN Esporte está no ar. Tras com toda a informação esportiva para você, meu amigo, minha amiga, que gosta do esporte. Noite de Libertadores da América. Noite de Sul-Americana. Eita, tem muita coisa para falar. E claro, a gente vai falar também da Heloísa, a nossa atleta aqui de Três Lagos, que está lá no Dinasíde, no Taekwondo. Mas a gente começa falando do Cuiabá, que começou a Sul-Americana com vitória. Sobre o Melgar do Peru. O time Mato Grossoense venceu o time peruano por 2 a 0. Vamos conferir. O Cuiabá teve uma ótima estreia na Copa Sul-Americana. Derrotou o Melgar do Peru por 2 a 0 na Arena Pantanal. Com este resultado, o Dourado assumiu a liderança do Grupo P da competição com 3 pontos. Após uma etapa inicial sem gols, o Cuiabá garantiu a vitória graças ao faro de gol de Elton no segundo tempo. O primeiro saiu aos 32 minutos, quando o Camila 18 aproveitou o rebote de pênalti cobrado por ele mesmo. O segundo veio apenas aos 49 minutos, encabeçado após cruzamento. E o próximo compromisso do Dourado na competição é na quarta-feira que vem contra o Racing da Argentina. Mas antes, o Cuiabá estreia no Campeonato Brasileiro domingo contra o Fortaleza. Esse final de semana a gente tem aí o pontapé do Campeonato Brasileiro, mais cumprido do que esperança de pobre, meu amigo. Ei, que excitação, hein? Ó, recado da Inovatec do meu amigo André. Se liga! É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. Eu, principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$ 100,00, a Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o fuíri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec! É, e na estreia do Tricolor Paulista na Copa Sul-Americana, venceu. Mas foi difícil conquistar a vitória sobre o Ayacucho. Este resultado deixou o Tricolor na liderança isolada da chave com três pontos conquistados. Vamos conferir. Com um gol de Luciano no fim, o São Paulo derrotou o Ayacucho do Peru por 3 a 2 na noite de quinta-feira no Estádio Nacional de Lima, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O São Paulo até passou a ideia de que teria uma noite tranquila, ao abrir o placar com apenas dois minutos de bola rolando. Marquinhos cobrou o escanteio, Luciano o escorou e Arboleda aproveitou para marcar de carrinho. Mas a vantagem da equipe brasileira durou pouco. Aos seis minutos, o Ayacucho igualou o marcador com bárrios. E a equipe da casa passou ao frente aos 19 minutos, em cobrança de falta de techeira. Três minutos depois, o São Paulo deixou tudo igual novamente com um gol de cabeça de Miranda, após cobrança de escanteio. A partida permaneceu indefinida até os 42 minutos, quando o atacante Luciano cobrou o pênalti com perfeição para superar o goleiro Espinosa e garantir a vitória do tricolor do Morumbi. E o São Paulo volta a jogar pela competição na próxima quarta-feira contra o Everton do Chile. Porém, antes, a equipe do Morumbi estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense no domingo. Esse ano de semana temos aí o Campeonato Brasileiro, é o pontapé do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora dos nossos atletas três-lagoenses? A Heloísa Ferreira de Souza esteve aqui no RCN Esportes, ela estava embarcando para o Dinaside, que acontece no Macapá. É o maior evento esportivo escolar e quem ganhasse, ficasse em primeiro lugar, garantia a vaga para o Mundial, que acontece na França. Acontece que a Heloísa fez bonito, lutou, né? Ela é da modalidade do Taekwondo, mas está trazendo para Três Lagoas apenas a medalha de bronze. Está aqui a imagem dela aí no pódio, recebendo a medalha de bronze e com a bandeira do Mato Grosso do Sul. Parabéns, Heloísa, independente do resultado de você ter ido para a França ou não, no Mundial. Nós estamos orgulhosos, está aí junto com o Mestre Celso, um belíssimo trabalho que vem sendo executado aqui em Três Lagoas. E hoje à tarde, as competições ainda continuam, só que é vez do masculino e quem entra lá no Tatame lá é Luiz Henrique Dias Santos, que também esteve aqui. Então, boa sorte. Estamos esperando o pessoal de Três Lagoas voltar para a gente gravar uma reportagem com ele super especial. Está aqui a Heloísa com a sua medalha de bronze. Como é bacana a gente ver aí um atleta de Três Lagoas brilhando em cenário nacional, né? Num cenário nacional. Fantástico. Parabéns a Heloísa, parabéns ao Mestre Celso e boa sorte aí para o Luiz, que vai brigar hoje aí por uma vaga neste Mundial. Estamos aqui na torcida, quem sabe saia essa vaga aí para lutar na França. Bom, diretor, chegamos ao fim de mais uma semana. Apresentamos o TVC agora, o RCN Sports. Vem aí o Pulseira de Prata com o Rodrigo Lucas e depois vem a Casa é Sua com a Tati Simon. Eu fico por aqui. Ótimo final de semana. Juízo, hein? Até mais. Tchau. Agora, apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. ETC Agora.